E aí Jay Glenn, tá gravando, tá gravando Ixi, ó Nova movimentação pras mina que gosta e não se aguenta É só tu mexer o bundão, na minha frente vê se representa Na minha frente vê se representa Senta, 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 quicando em câmera lenta Senta, 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 quicando Vai, ó, de um aviso que manda pra ela, pra todas menina que tá violenta O Glennie que manda pra ela, pra todas menina que tá violenta Senta, 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 quicando em câmera lenta Senta, 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 Nova movimentação pras mina que gosta e não se aguenta É só tu mexer o bundão Na minha frente vê se representa Senta, 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 senta Meta, senta, senta, senta... Tinha um aviso que manda pra ela, pra todas menina que ta viulentas Menê que manda pra ela, pra todas as meninas que tá violentas Senta, 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 senta Sentando, ficando em câmera lenta